O PVE é o Programa Parceria Votorantim pela Educação. É a grande contribuição do Grupo Votorantim para a comunidade onde ele atua, sem ter a colaboração dos funcionários da empresa, do município, dos técnicos, dos nossos parceiros técnicos. O programa não evolui. Eu acredito que a educação é uma responsabilidade de todos. E para que ela aconteça de forma efetiva é preciso da participação das pessoas, da comunidade, das entidades, das instituições. É a comunidade diagnosticando os problemas e também atuando no planejamento e na solução. Se a sociedade não estiver participando e todos os atores com os quais a gente dialoga, Então, o nosso grande desafio é realmente engajar todos esses diferentes atores para que o programa evolua dentro do que a gente espera e a gente consiga alcançar os resultados esperados e garantir a qualidade da educação em todos esses municípios.